Então a gente tem aqui, ó, meia xícara de água e essa água tá fervendo. Ó, água quente, tem que ser com água quente essa receita, ó. Meia xícara de água quente, então, você colocou um minuto lá, Rê, mais ou menos? Coloquei um minuto. Um minuto no micro-ondas. Quem tiver, quiser, pode aquecer na panela, não tem problema. Pra meia xícara de água, você vai usar meia xícara de farinha de trigo. Então meia de água, meia de farinha de trigo. Aí você vai fazer uma pastinha aqui, ó. Então na mesma proporção de água, de farinha de trigo. Isso. Meia xícara de água, meia xícara de farinha de trigo. No total da receita, nós vamos usar meio quilo de farinha de trigo. Então aqui, ó, faz essa primeira pastinha. Dissolve bem, dilui bem a farinha, ó, desse jeito aqui, ó. É, a gente aprendeu essa dica com a Maria, a gente sempre faz aqui. Um ovo inteiro. A gente põe aqui e mistura novamente. Aí a gente tem, mais ou menos, não, tem 200 ml de leite aqui, que nós vamos misturar agora. Então pra essa receita de pão, você tá olhando aqui. Se você olhar, você vai perceber que vai ficar meio uma farofinha. Exato. 200 ml de leite. Então no começo, meia xícara de água, aquecida. Meia xícara. Fruto com meia xícara de farinha de trigo. Isso, exatamente. Meio quilo de farinha, você agrega e mistura. Mistura bem, deixa esfriar. Põe o ovo, que é pra ele não cozinhar. Isso. E agora a gente colocou... 200 ml de leite. Isso. Misturamos novamente aqui. Você vai ver que ela vai começar a ganhar consistência, vamos dizer, de pão. Ó, de massa de pão. Aí você vai acrescentar duas colheres das de sopa. Pode ser duas colheres de sopa rasa de manteiga. Ó, duas colheres de sopa rasa de manteiga. Acrescentamos aqui junto na massa. Ó. O Marquinhos, lá da programação da Band, está perguntando pra gente se dá pra fazer com a farinha integral. Essa receita aqui, como as outras que a gente usa farinha integral, você pode usar meio a meio, Marquinhos. Mas se você for fazer só com a farinha integral, você vai perceber que você vai precisar mais líquido. Daí muda as quantidades. Mas, anote aí, especialmente pro Marquinhos, que nós vamos fazer a receita pra ele com a farinha integral, só com a farinha integral. Ah, legal. Já fica a dica pra gente fazer, tá, Marquinhos? Aqui, se você substituir meio a meio, dá pra fazer. Você talvez precise um pouquinho mais de líquido. Você pode acrescentar aqui, no caso, um pouquinho mais de leite. Porém, nós vamos fazer uma receita pra você, porque você é um cara bacana, meu. Aqui, misturamos mais. Aí a gente tem o açúcar. São quatro colheres de sopa de açúcar. Mas não se preocupe que essa massa não vai ficar doce. Não fica, não. Não fica. Fica muito boa. Nossa. Fica espetacular. Fica demais. O senhor garante que ela não fica doce? Eu garanto. Fica incrível. Fica parecendo o pão de hambúrguer, o pão de hot dog. Só que com essa mistura dessa massinha do começo, não precisa colocar muita gordura. Aí a gente vai colocar aqui o sal. Uma colher, a gente tá usando uma colher rasa de chá de sal. Então, você ouviu direitinho. São quatro colheres de sopa rasa de açúcar. Aí, uma de chá de sal. Um ovo que a gente colocou antes. 200 ml de leite que a gente colocou antes. Meio quilo de farinha de trigo que a gente colocou antes. E depois? Meia xícara de farinha de trigo com meia xícara de água. A gente dividiu, tá? Aquecida, isso. Esse processo da meia xícara de água morna com meia xícara de farinha de trigo é um processo à parte. Você começa com ele. Meio pacotinho de fermento biológico seco pra gente usar. Aqui, pra misturar no final. E a gente vai misturar aqui na mão agora a massa. Só misturei todos os ingredientes. Aí eu vou passar um pouquinho de álcool aqui na mão. Passa novamente pra mim, Luquinha. Um pouquinho de álcool. Aí eu vou pegar um pouquinho de farinha de trigo na minha mão também. Ó. Só pra misturar. E a gente vai sentir a textura dela aqui. Agora é importante a gente misturar inicialmente na ponta do dedo aqui. Obrigado, Lucas. De nada. Pra misturar principalmente a manteiga que a gente não tinha. Então aqui, ó. Com a pontinha do dedo, você vai misturando a manteiga pra sentir a textura dessa massa. Você vai perceber que é uma massa bem maleável. Então, tendo a necessidade de colocar um pouquinho de... Você misturando aqui, você vai sentir. Se você sentir a necessidade de colocar um pouquinho de farinha, você pode colocar. Mas é uma massa um pouco mais úmida que uma massa convencional, né? É isso aí. Ela é gostosa de trabalhar, né? Tem algum outro truque legal aqui? Você pode dar? Ó. Vou colocar... Vou medir aqui, ó. Duas colheres de sopa de... Uma colher de sopa. Duas colheres de sopa de farinha de trigo só pra acertar a massa. Hoje que tá um tempo mais frio, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, você pode colocar pra fermentar ela próximo do forno, próximo do fogão, pra conseguir fermentar mais rápido. Perfeito. As do forno já saíram. Já estão prontas? Já estão prontas. Elas saem bem rapidinho. Então pra trazer. Caramba! Então traz, ó. Esse a gente já faz aqui e já mostra ela. Ó, eu vou transferir pra cá, só pra acertar o ponto dela, aqui mesmo, pra vocês verem. Ó, a gente tá ao vivo fazendo a receita pra você. Simples, fácil. E é legal poder mostrar pra você sentir a textura realmente da massa e ver como ela fica e a gente... você consegue fazer aí na sua casa, ó. É... Pra quem tem problema no braço ou senhor, a senhora que estão precisando se encorajar pra fazer, ó, solta o corpo em cima aqui, ó, que você nem força faz, ó. Você vai soltando aqui, ó, solta o peso. Se for pesado igual eu, então, ó, você faz assim, vai. Ó. Então coloquei, além do que tinha, duas colheres de sopa de farinha de trigo, ó. Pra gente chegar no ponto dela. Aqui, ó, ela tá uma massa úmida. Desculpa. O que que você fez? Nada. Eu só ia te mostrar. Tá linda demais. Olha, tá super macio. Eu achei que ele aprontou alguma, meu. Não, não, não. Jamais, jamais. Juro por Deus, já. Você veio pedindo desculpa, meu. Não, é que você tá ensinando o pão da massa. Não, imagina. Mas olha o que você vai estar com lá. Tá tão macio. Tá uma das coisas mais gostosas que eu já vi hoje. Você apertou aqui pra você ver? Juro. Começou com você, depois... É uma das coisas mais gostosas que eu vi hoje. Quer dizer, ontem já... Ontem já é outro dia. Hoje é o novo dia. Uma nova receita que começou. Mas, gente, isso vai virar isso. Isso vai virar isso. É.